Cê tá louca de te pau, meu caralho Você tem medo do tamanho da boquinha Sei, cê tá louca de te pau, meu caralho Mas você tem medo do tamanho da boquinha Sei, cê tá louca de te pau, meu caralho Mas você tem medo do tamanho da boquinha Música Eu sei, cê tá louca de te pau, meu caralho Mas você tem medo do tamanho da boquinha Sei, cê tá louca de te pau, meu caralho Mas você tem medo do tamanho da boquinha Música 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 Música